Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que transporta nutrientes, oxigênio e até células de defesa para todo o nosso corpo. Não é bem esse o tipo de transporte. Quem faz o transporte é o nosso sangue, por uma rede de diferentes tubos que chamamos de vasos sanguíneos. O responsável por fazer com que todo esse sangue circule é o coração. Para isso, o sangue precisa passar duas vezes por ele, pois a circulação se divide em dois tipos. A grande circulação ou circulação sistêmica e a pequena circulação ou circulação pulmonar. Vou te explicar. No nosso corpo, o coração e os pulmões ficam bem juntinhos, quase que abraçados, mas vou mostrar separadamente para que você possa entender como funciona a parceria entre estes dois órgãos. A pequena circulação é como chamamos o caminho que o sangue faz do coração até os pulmões para buscar oxigênio. Então, o sangue retorna ao coração, para em seguida levar oxigênio para o resto do corpo. O sangue é bombeado do coração rumo aos pulmões, por um tipo de vaso sanguíneo chamado artéria pulmonar. Quando o sangue vai para os pulmões, ele tem muito gás carbônico, por isso é chamado de sangue venoso. Quando o sangue passa pelos pulmões, recebe oxigênio e retorna ao coração. Agora, o sangue com oxigênio é chamado de sangue arterial. Na segunda etapa, a grande circulação, o sangue arterial é levado para todo o corpo através de vasos sanguíneos chamados artérias. No caminho de volta ao coração, o sangue deixou oxigênio e agora traz o gás carbônico produzido pelas células. No retorno, o sangue usa um outro caminho, os vasos sanguíneos chamados veias. E volta a fazer a pequena circulação. É, o nosso coração é um ótimo motor para este grande sistema de transporte, não? Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! Que tal fazer com que o ensino de ciências chegue para mais crianças? Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo!